É rapaziada, eu estou em Barreiras, Bahia, conheci um grande homem aqui e já agradeço pela oportunidade de conhecer essa grande história, que eu não falo lugar, eu falo história. Cada carro, cada objeto, cada bicicleta, cada momento que o senhor vive aqui é especial, né? Se apresenta para a galera que é o senhor. Meu nome é Sandro Zancanaro, moro em Barreiras há 20 anos e gosto de coisa antiga. Velha não, antiga. Você fica chamando carro velho, é carro velho não, isso aqui é relíquias, né? Fala um pouquinho dessa garagem, como é que foi para o senhor criar isso aqui? É uma paixão desde pequeno, como é que foi? É, eu quando que eu era mais novo, eu lembro que eu comprei um Fusca, eu tinha 16 anos. E na época dos invernos, pensa num carro que mexava na mão todo dia. Dei, estava regulado, daí no dia que estava regulado eu pegava menos 15, daí o carro não funcionava. Nossa, gelado. Quase ganhei as contas nas empresas que trabalhavam, porque todo dia eu chegava atrasado. Hoje é diferente, hoje tem os carros com a tecnologia mais avançada, sai o carburador, a gente está ajeitando um carro, tem coisa que a gente mantém antigo, tem coisa que a gente deixa mais novo, mas carro é assim, né? Qual o primeiro carro que o senhor teve? Teve um Fusca. Era um Fusca? Ele acabou de falar aqui que o Fusca não era carro, é verdade? Ele estava azuando, ele estava azuando. Cara, gostei muito dele, porque ele tem uma alegria, ele tem uma espontaneidade, transmite isso para a gente, uma paz. Quando eu cheguei aqui na residência dele, eu já fui entrando aquele sorriso brilhante, o cara é dos nossos. Então vamos mostrar aqui o que você tem aqui, vamos conhecer. Aqui a gente tem a área das bicicletas. Isso. A partir de que ano? Qual a bicicleta mais velha que você tem aqui? Essa bicicleta aqui é uma 77, que eu aprendi a andar nela. Essa aqui falou que o senhor, quantos anos o senhor tinha? Eu estava com 4 anos. Hoje o senhor tem 22? Mais ou menos, meio século. Essa aqui é contra esterço, você freia, pode ver que não tem uma... Ah, e ela freia ao contrário. Você freia ao contrário. Eu já tive uma dessa, eu tive. Olha, eu estou velho também. Eu estou velho também não, né? Não é mais velho. Essa aqui é qual? Daí vem a 83, que essa aqui foi a febre. Essa aqui todo mundo queria ter. Todo mundo tinha, né? E meu pai, na época que eu queria uma dele, ele chegou na loja, viu uma Caloy 10, 10 marchas. Ele falou assim, filho, essa que é boa. Era metade do preço, né? Me enrolou, não ganhei. Depois de agora, esse tempo pra cá que eu comprei, porque era realmente na época do carro. E essa aqui? Essa aqui é uma 87 Freestyle. Ela veio com a roda de Nile, e já veio com os acessórios pra colocar o pé, pra fazer manobra e tal. Ela está bem original. Essa aqui é uma 84, que já também ela saiu com umas rodinhas já freestyle, foi a primeira. Essa era a sensação do momento, né? Sensação do momento. E essa aqui é uma reedição, que saiu 500 unidades. Saiu assim, foi igual a venda dessas camoetas. Lançou, saiu tudo. Sai rápido, né? Foi em minutos, caiu tudo. Essa aqui, galera, 2021. Mas você pode ver que é idêntico. Essa aqui é 83, essa é 2021. Quanto custava uma bicicleta dessa aqui na época? Você lembra? Nossa, assim, de valor, não sei. Cruzado? Era cruzeiro? Cruzados. Não, cruzeiros. Cruzeiros. Cruzeiros de 83. Ah, era milhões de cruzeiros, né? Você tinha milhões aí? Na época, realmente, o dinheiro não valia muito, né? Sim. Essa aqui, o preço dela chegou a... Ela saiu por 3.999. Lançamento. 4.000. Lançamento. Daí, no mesmo dia que lançou, caiu, saiu todas, daí o pessoal chegou a pagar até 9, 10. 9.000 para conseguir a unidade. Para uma unidade que não conseguiu. Tem muita gente que quer, mas não tem. E fica na parede. E tá aqui. O pessoal não pega para usar, né? E ela tá bem usada, ela tá com os... Tá de camisinha e tudo aqui, ó. Nem botou no chão, não. Aí, aqui pra cá, tem uns capacetes. O senhor também é amante de moto, também, né? É, já fui mais. Já foi mais? E aí, eu levei uns tombos aí, a mulher me deu uma... Para não, é melhor você parar mesmo. Melhor, deu umas duras e falou assim, não, vamos fazer outro hobby. Ela falou pra mim começar a usar carro pra passear, né? Daí que eu fiz a coleção. Da hora. Aqui tem onde bota a cervejinha. Isso. A galera pra jogar aqui. Então, vamos entrar pra cá. Aqui é uma área de lazer, né? É. Olha o banheiro. Rafael, bota na câmera normal pra você filmar essa pia aí. Isso. Olha essa pia que ele fez aí. Fala pra galera que pia que é essa. É de quê? Isso é uma caixa de F1000. É uma caixa de marcha de uma F1000, né? O capa seca, né? No caso. E aí em cima é um radiador de um carro, mas... Uma caminhonete. Apaga a luz aí que a energia tá cara, fã. Aí... Aqui o senhor já tem uma coleção de carrinhos mesmo, né? É, isso é um carrinho de ferros, né? De época, tem muitos que assim, são até bem antigos. Tem os que a gente não consegue mais antigos, que é mais novos, né? Olha, tem até um guincho aqui, ó, das antigas. Era assim mesmo o guincho? Era assim. Esse aqui é um carro que é um sonho de, eu acho que de todo colestinador de carro antigo, que é o COI. Nossa, esse carro é top, né? Ele é fantástico. Tem muito, em Brasília mesmo tem vários, né? A gente sabe, e o valor disso aí pegou um valor, é... Inestimável, né? Inestimável. E quem tem não quer vender também, né? Então é um negócio muito bacana isso. Que maravilhoso. Aqui tem uma coleçãozinha de Ayrton Senna, né? Do primeiro. Aqui, ó, de cima. É pequena, mas é só ficar... Ayrton Senna, eu acho que é o ídolo de todos, né? É. Todo mundo é apaixonado pelo cara, velho. Ele era o cara. Ah, ali era o Bambam Bambam, não tinha pra ninguém, não. Eu tenho saudade daquela época. Eu peguei a época do Ayrton Senna. O domingo era a primeira coisa. É, não, era sagrado, né? Era sagrado. E aquela narração lá do Buen lá, era... Nossa, era a gente grudava na televisão. É uma réplica, né? Eu tô fazendo duas bombas que vai ficar pronta aqui uns dias, que são originais também. Então é... Que massa. Aqui é a hora do lazer pra você receber os amigos? É, aqui quando o pessoal tá estressado, vem pra cá, né? Já tomou uma cervejinha e já bate um papo. Cara, olha o que temos aqui, cara. Um 147. Não, o violão e o baixo. Pode abrir? Pode, claro. Não sei. Olha aqui, rapaziada. Ó. E tá de nada, ó. Outro cambrado de Lenin. Olha, entende. Entende não, o que é ruim. Cara, fala um pouquinho desse 147 aqui, que ano que ele é? Ele é o primeiro que saiu, 75. Ele é o primeiro que saiu. Ele é um carrinho gostoso de andar. E ele tem o formato dele exclusivo, né? Ele é o quadradinho. Hoje o Fusca não tá aqui, tá? Ele tava aqui, mas daí ele foi mandar fazer uma revisãozinha. Mas tem o Fusca também, viu? Tem o Fusca também. Os primeiros também. Os apreciadores. Aquele que tem os pneus Infinim. É. Cara, que top, velho. Esse aqui é o parente do Fusca, né? É uma TL 71. É a frente alta, né? Que o pessoal fala. É bem mais rara, né? E diz as lendas que o primeiro carro metálico do Brasil é esse carro. Que é essa cor aqui, por sinal. É um azul metálico que é 71. Cara, que... É informação do meu passado. Um azul com o verde misturado. Ele é o primeiro carro metálico do Brasil. Conforme o meu passado é essa. Cara, que incrível esse carro. E o interior dele, né? Olha isso, galera. Você anda com ele vez em quando? Ando. É, porque eu tô vendo que os pneuzinhos tá com marca de uso mesmo. De sujeira, né? Não, não. Não, os pneus tá sujeito e usa. Que incrível. O que temos aqui também? Essa aqui é uma F1? Essa aqui é uma F1 1949. Se você quiser ligar pra namorada, pra esposa, ó. Tem o orelhão ali também, ó. Tem o quê? Orelhão. Tem o orelhão aqui? Peraí, eu tô longe dela. Deixa eu lhe dar uma ligada aqui. Oxe, rapaz, tu é o guardião daqui, né? Tu é. Ó aqui, guardião. Cara, eu lembro disso aqui, que a gente botava o cartão. Mas aqui tinha ficha também? Esse aqui? Esse aí já é do cartão. É de cartão. O de ficha sumiu. Ô, eu tô aqui em barreiras ainda, tá? É. Eu tô numa garagem aqui e... Não, aqui não tem mulher, não. Pode ficar tranquilo. Olha. Olha, aqui tem uma caveira aqui dentro. Caramba. Isso aqui são os V8, né? Os carros V8 da época. Então, realmente, o pessoal americano gostava de carro forte na ocasião, né? Esse é um V8? É um V8. Motor bem forte. É tipo... É a mesma força de um motor de um Camaro, então? Na realidade, esse motor é do Mustang. Do Mustang? É, V8ão. Mas ele foi adaptado aí ou ele já vem meio de fábrica? Na realidade, esse carro que é 1949, ele saiu com o motor Pocket. É que o motor é... É o 272. 272. Depois teve o 272. Daí esse aqui é o motor 302, no caso, né? Nossa. É o motor e caixa C5, é uma coisa mais moderna, né? Então, esse carro aqui, se quiser viajar com eles, pode ir de boa. Vai tranquilo. Esse carro já também... Essa é uma cordona. Essa aqui é 1960. Nossa! Esse carro aqui, existe três tipos de carro. É original, o street e o hot. E o hot. O original é um carro que não mexeu em nada. Placa preta. Esse aqui, ó. Pode ser placa preta ou cadete ali também. O street é quase esse aqui. Você colocou a roda, mas deixou o carro original, né? Você mudou desde... Ah, o street, se pode voltar, ele é original. Entendi. Agora o hot não volta nunca mais. Não pode. O rebaixamento de teto, coisas que se mexeram na estrutura do carro, é um hot. Esse aí é o quê? Esse aqui é um hot. Ele foi mexido na estrutura? Ele foi mexido. Pode ver que ele aumentou onde vai a roda, pra caber uma roda maior. Os paralama. Esse aqui, esse paralama era menor, ele veio pra fora. Alargou mais. Isso. Nossa, que volante mais lindo, velho, desse carro. Ele abaixou também aqui, né? Cortou uns 15 centímetros. Sim, abaixou mais. Então esse nunca mais vai ser original. Não tem como. Não tem como voltar mais. Mas sim, é gosto. Então eu tenho todos os três tipos de carro. O senhor que mandou fazer todas as modificações. É, esse aqui eu fiz em São Paulo, em Osasco, né? E ficou bem... Cara, olha essa lanterna, Rafa. Firma essa lanterna aqui. Ele ficou bem original, mas é hot, não é... Com pneu é traseira 315, né? Que é o pneu já bem largo. Que louco. Essa madeira aí dá cupim não, né? Não, essa é... E aqui do lado nós temos o quê? Uma C10? Tem uma C10. É isso, né? 1973. Não tinha nascido ainda. Não, essa é 75, desculpe. 75. 75, ela é... Cumpri aqui barreiras, meu do amigo meu. Ele tava incomodado, quando tinha lugar na garagem. Eu falei, não, manda pra cá que eu tenho lugar. Não, eu guardo. Eu guardo pra você. Aí, vez em quando ele mandava mil, dormiu. Mais legalzinho. Aqui temos um cadete. É um cadete conversível. Nossa, meu bicho. Aqui tem uma história legal. Que esse cadete aqui, ó, ele é 20... É, 92. 92. E esse aqui é o... É o... Esse é o GSI. Esse aqui é o Diplomata 92. Esse é o... E essa C20, é o 6C também, ele é 92. Então, aqui você tem o trio, o trio do cara que tinha dinheiro em 92. Caramba, velho. Que é a camionete pra ir trabalhar. Sim. O Diplomata pra viajar e o GSI aqui, o conversível, pra tirar ontem no domingo. Então, é os três carros que, praticamente, você... Era o carro de boy, né? Era os carros top de 92. E você vê, o carro antigo, ele pode estar com a pintura ruim, pode estar do jeito que quiser. Mas o alinhamento do carro tem que ser perfeito. Tem que estar perfeito. Aqui, ó, você tem que olhar isso aqui, ó. Alinhamento, né, ó. Então, a gente fala, ah, mas vou colecionar um carro. Mas se esse o carro for torto, isso nunca mais é certo. É. Então, você pode ver, os três 92, os outros carros também, são todos muito bem alinhadinhos. Muito alinhados, né? Eles tem que estar alinhamento, você vê, ó. E todos eles foram... Não, a maioria que eu comprei, sim. Eu comprei mais ou menos assim. Sério? Sério. Então, é só um tratamento mesmo. É, daí, assim, não. Teve uns que eu arrumei. Esse aqui eu comprei assim, esse aqui eu comprei assim. Essa camionete eu fiz uma pintura só nela. Essa C20, tá muito bonita também, muito original. E daí, nós temos o Santa Matilda, que pouca gente conhece. Olha aqui. Assim, daqui na Bahia, praticamente são poucas unidades, né? Esse carro tem uma história bonita, porque é um carro brasileiro. Ele foi tirado, assim, praticamente do chassi do Diplomata. Ele é em 1974, lançou em 77, 78. Eram os carros mais carros. O que você achou aí, rapaz? Quer levar pra casa e dar uma carona? A cubana. A cubana. Esse carro aqui tem uma história bonita, porque é um brasileiro que fez e a gente sabe que, na época, era muito caro. Era o valor, praticamente, do Lantau. E que marca que é esse carro? Santa Matilda mesmo. Ah, então o nome do carro é... Por isso tem um SM ali na frente. E o nome do carro? É a marca? Então é marca e nome ao mesmo tempo? E o senhor sabe mais ou menos quantas unidades tinha saído desse carro aí, não? Mais ou menos? Ele não saiu... 200 unidades? Não, foi mais... Cara, você sabe que isso me fez uma pergunta meio complicadinha? Eu acho que é umas 2 mil e poucas unidades. Tá bom, foi... E é um branco meio perolizado, né? E você vê, assim, o interessante é você pegar sempre com o farol original, né? Você vai pegando as coisinhas, assim, de diferencial, né? Da época mesmo, né? É. Esses faróis mais novos, aí já é... Esse aqui, eu tenho o antigo, tá muito feio, mas... Eu tenho ele guardado. Sim. Né? Mas ia se precisar colocar... Olha como que era a seta dele, né? A seta dele já era entregada no próprio, na própria lata, né? E esse carro, ele é de fibra de vidro. Ele segue assim. E é uma coisa que eu tô vendo aqui, se você bate um carro desse, como é que você troca a peça dele? Você... É inteira, né? Ela vem... Não, ela já gruda aqui, ó. É isso mesmo. Ela não tem um paralama separado. Separadinho. Uma frente separada. E esse carro aqui, na época, era muito perigoso. E esse aqui, vamos dizer que era um carro parecido com a RD 350, né? Que você falava, ah, perigoso. Por quê? Ele andava muito. E é fibra de vidro. Então, ele tem a mecânica do Opala, só que é o motor 250S. Ele tinha blocante, no caso, né? Ele tinha as coisas melhores, melhorada do Opala, no caso. Eles pegaram a mecânica do Opala, capricharam mais nela e colocaram fibra de vidro, que é muito leve. E aqui, essa laranjadinha que eu vi de longe, hein? Essa é uma... Essa, pra quem gosta de motor... Essa é uma... O quê? Uma Deluxe? Ela é uma C10, né? De 1984. Isso aqui é do México, no caso, né? Mexicana. Modelo mexicano. Ela não aparece como C10. No Brasil, seria uma Silverado. Ah, sim. No painel tá escrito, é uma C10 modelo Silverado. Então, ela veio com um motor V8, de fábrica. O motor dela é grande, já é um small block. E é um carro diferenciado, assim, pelos carros de 1984, carro muito forte. O americano gosta, americano, em geral, carros tipo... E ela já vem rebaixada assim, já? Não, não. Isso aqui foi feito aqui num colega aqui de Barreiras mesmo. Top. Parabéns a ele, viu? Ele ajeitou e ficou mais bonitinho. Tá vendo? Ele gosta de carro rebaixado também, tá vendo, galera? É, velho? É que é bacana, né? E aqui, qual é esse carro aqui? Esse carro aqui é um carro original de 1939. Ele tem umas histórias bacanas. Não esse carro, que ele é o quatro portos. Mas tem outro, que é a traseira dele cai, que era da época do Pate. Da época das corridas, quando ele foi pra Fórmula 1. Ele dirigia esse carro aqui, praticamente, só que sim, o carro mais esportivo. Mas a frente era essa. Então, esse carro tem uma história legal, porque na época, foi com esse carro que a Chevrolet começou a bater o V8 da Ford, que era o 272. Então, esse motor aqui é um seis cilindros, ele tá com o motor original ainda, você vai ver que o jeito de abrir já é diferente, ó. Sim. Igual eu te falei, tá meio sujinho, mas é um motor, é um seis cilindros antigaço, né? Então, ele não é um motor assim que anda muito, mas na época, esse motor era muito fácil de mexer. Fácil manutenção, né? A indústria automobilística, quando ele começou a fazer as corridas, pegou esse motor e começou a mexer fácil. Tipo assim, rebaixar cabeçote, coisa que hoje a gente faz fácil. Hoje é normal. Mas na época, ele pegava um carburador, colocava um carburador maior e virava uma máquina. Ele começou a disputa daí da Ford, V8. Foi a partir desse motor que eles começaram a fazer o rebaixamento. Daí começou a mexer nesse motor seis cilindros e deixava forte igual ao V8, que é no caso, esse aqui também é um 302. Esse aqui tá com o motor originalzinho. Esse carro aqui. Que carro é esse? Esse aqui é um Belair 1957. É um carro que o pessoal gosta muito de ter na coleção. Que louco esse carro, hein? Esse carro aqui, esse e o Cadillac que tá aqui do lado, eles já são automáticos. Em 1931. Os dois são automáticos? Os dois são automáticos. Rafael, vira ao contrário, pra você filmar nós assim, falando dos carros. Esses dois carros aqui, eles são automáticos. É, eles são automáticos. E a gente descobriu que quem produziu o motor automático foi brasileiro. É isso mesmo? Quem fez o câmbio automático foi dois brasileiros que, o pessoal não sabe muito essa história, porque na época de Detroit, que era a, eu acho que era o, todo mundo queria conhecer Detroit, que é a fábrica do carro tá lá, a história do carro tá lá em Detroit. Esses dois brasileiros foram morar nos Estados Unidos. Em 1932, eles lançaram o câmbio automático. Lançaram não. É, eles... Não é nem lançamento, eles quiseram, né? Eles fizeram, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos. Daí, em 1938, 40, eles venderam pra General Motors, que é a Chevrolet, né? Deve ter ganhado uma graninha legal. E daí a General Motors introduziu no mundo e até hoje tá essa história de carro automático, que é mais ou menos o mesmo jeito que eles fizeram em 1932, funciona até hoje. O brasileiro tem uma participação muito grande na indústria mundial. Esse carro aqui, ó, se vê, né, um exemplo, não desfazendo do brasileiro, mas é o americano, realmente, ele já tinha as coisas boas na época, né? Era em 1957, ele veio com... 57, Rafael? Aonde nós tínhamos, hein, em 57? É, nem no inferno. E esse Fordão aqui, esse aqui é um LTV? Deixa eu terminar aqui, quer ver aí, cara? Vem, ó, ele saiu com vidro elétrico. E ele saiu com vidro elétrico? Vidro elétrico, antena elétrica, se liga o som, ele sobe. Banco elétrico com vários ajustes, câmbio automático, direção hidráulica. Então, praticamente, ele sai com a tecnologia de hoje. Cara, que doido. Ô, já tem o símbolo do nós aqui. De 70 anos, hã? É turbinado, já tem o símbolo da nós aqui, ó. Você vê? É. Esse carro aqui é uma picuridade, que ele é um carro que é... Ele é um pâniel. Ele seria, talvez, uma S2B4 da época, né? É, é, é. Só que o pessoal vendia muito biscoito, é... Ah, com isso aqui vira... É comércio na rua, né? É, é isso mesmo. Na verdade, esse carro aqui, né? É isso mesmo. Atrás tá cheio de pneu aí, de... Eu tô vendo, tô vendo. De toca-cola, de... A chave tá ali na ignição, hein? Vai fechar lá dentro, pô, a chave. É. Cara, que incrível, velho. Que lugar é esse, meu irmão? Esse aqui é um 54, esse aqui é um Cadillac. E os carros, os carros eram muito grandes, cara. Muito grande. Rafael, olha o tamanho desse carro. Quantos metros será que tem esse carro aqui? Eu acho que ele tem, beirando, 6 metros. Isso aqui é uma... Como é que é o nome daquela... Aquela nova... Isso é do... Ele é um V8, né? Um Cadillac V8. É, tem um... Tenta abrir o tanque aí dele pra abastecer. O tanque aqui atrás? É. Aí você tem que abrir o... Deixa eu só passar aqui. É aqui? Não. Ah, é aí. Oxi! Ó. O tanque... Olha aqui. O tanque é na lanterna. Hein? Esse aqui, você pode chegar no posto e falar assim, Ó, eu te dou um picolé se você achava. O cara não acha muito. Ó, volta, ó. Normal, ó. Caraca, é mesmo. Né? E aqui atrás é o tamanho da criança. Eu acho que... Aqui dá pra fazer uma mudança, quase. Parece aqueles... Parece aqueles filmes quando... É bem antigo que raptava as pessoas e jogava dentro do partamala, mano. Dá pra jogar uma família, quase. Aqui dá umas 5, 6 pessoas de... Esse aqui, esse aqui é... Na época do Eu Capone, eu acho que dá pra colocar muitos cachos no whisky, né? Sim. Porque ele... O cara falava mal do Eu Capone porque ele fazia o tráfico, mas o tráfico dele era whisky. Era o whisky. E hoje é uma coisa que hoje seria legal. Ele seria uma pessoa normal hoje. Sim. Né? Vamos fechar aí. Cuidado. Aí. Ai, ai. Cara, que especial conhecer esse lugar aqui, viu? Muito obrigado por ter trago a gente nesse lugar aqui. Família, terminando o vídeo, né? Por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe sempre a sua vida, os seus negócios. Obrigado. Você tem alguma palavra de motivação pra quem gosta de carro antigo ou pretende um sonho que não seja carro? Nunca desmotivo com um carro antigo. Ele vai dar problema, vai te incomodar, mas uma hora você chega a ter sucesso com ele. E realmente, esses carros praticamente todos eu ando com eles. Assim, não é sempre que a gente tem os trabalhos da vida rotineira, né? Mas quando dá, a gente dá uma volta. Quem quiser seguir também é os antigos. Vou deixar aí na descrição do vídeo. E o pessoal que quiser vir visitar, nós estamos aqui em Barreiras. É livre, pode chegar e dar uma ligada. O senhor deixa entrar. Só gostar do carro antigo e tá dentro. Tá, olha, viu galera? Vou deixar aí, tá? Na descrição do Instagram. Manda um direct. Vê lá onde é que fica. E é isso aí. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Isso aí, por cento. Valeu.